Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre conta digital Nômade. Eu já venho divulgando essa conta digital internacional, onde tem um dos menores spread do Brasil para fazer remessas bancárias. Agora a Nômade recebe um aporte de 20 milhões, e depois, dando força para a Fintech Nômade. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laeliano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Gente, a Nômade é uma conta digital, essa conta que eu estou mostrando para vocês, a minha conta digital Nômade, onde você tem aí o cartão virtual Nômade. Você pode cadastrar na sua carteira digital, por exemplo a minha, na Samsung Pay, e pagar por aproximação no exterior, usando o cartão virtual Nômade na sua carteira digital. Exatamente isso. Além disso, a conta digital Nômade tem tudo isso. Veja, de cara, quando você abre o aplicativo da Nômade, você encontra esta interface. Você pode fazer um câmbio, investimentos, adicionar dinheiro, transferências, cartões Nômade. Vamos passo a passo, entendendo um pouquinho, depois vamos à nota referente à Nômade. Veja, quando eu clico em fazer um câmbio, eu tenho a possibilidade de enviar ou adicionar dinheiro na minha conta Nômade. Vamos supor que eu queira adicionar dinheiro na sua conta Nômade, tá certo? Pois bem, eu posso clicar aqui no caso e enviar, por exemplo, R$ 1.000. R$ 1.000, eles fazem a conversão do câmbio no momento, que é o dólar comercial, tá certo? E aí eu teria a possibilidade de enviar o dinheiro para os Estados Unidos. Lembrando que o imposto sobre operações financeiras é de 1,10% junto à conta Nômade. O spread é a tarifa cambial de transação, é cobrado 2%, uma das menores taxas de spread do Brasil. Neste momento, fazendo a conversão na data e o dia que eu estou gravando o vídeo, sairia então R$ 185,95, convertendo R$ 1.000. Então eu pagaria R$ 5,21 câmbio comercial, R$ 30,25 as taxas totais, que seria no caso imposto e o spread, e também o valor total efetivo seria a soma de todos os valores de câmbio. R$ 5,3778 seria então o câmbio do dia, tá? O dólar do dia sairia então R$ 5,3778, o valor que eu estaria pagando para enviar para os Estados Unidos, tá certo? Então seria desta forma a operação que eu estou fazendo junto à conta Nômade. Os meus limites seriam da seguinte forma, veja, eu posso enviar para os Estados Unidos por dia R$ 10.000 e posso enviar para os Estados Unidos por ano R$ 50.000, tá ok? E caso eu queira maiores limites, basta eu enviar para a Nômade alguns documentos para tentar aprovar maiores limites para mim, tá ok? Caso eu queira transferir, né, no caso dos Estados Unidos para o Brasil, eu também posso. Então eu coloco novamente a mesma operação aí, tá? Basta eu clicar em transferir dinheiro da sua conta do Brasil e pronto, em até 4 dias úteis o dinheiro cai na minha conta. Eu posso criar a minha carteira temática junto aos investimentos Nômade, revolução cripto, e entre outras que eu estou mostrando para vocês, alto risco, tecnologia, China, grandes apostas, saúde e vida. Vamos supor que eu quero clicar em cripto, então eu clico em cripto, ver distribuição, e aí eu teria a possibilidade de fazer investimentos também em cripto junto à conta Nômade, igual eu estou mostrando para vocês. Bloque 6.7% e aí você clica em cima e você vai ver o que eles estão falando referente ao investimento, tá ok? Adicionar dinheiro, a mesma coisa que eu fiz referente a adicionar, enviar, tá ok? E o perfil tem as informações da sua conta. No cartão Nômade, eu teria a possibilidade, então, de ver o meu cartão virtual, que este cartão eu posso cadastrar na minha carteira digital, no caso do Samsung Pay, que é onde eu uso a minha carteira digital, e em breve estará enviando, então, o cartão físico para você fazer saques nos ATMs fora do Brasil também, com o seu cartão físico Nômade, emitido pela bandeira Mastercard. Agora vamos ver a nota referente a Nômade estar recebendo aí, 20 milhões, né? Vamos dar uma olhadinha. Fintech Nômade recebe 20 milhões e quer ser o banco do dólar para o brasileiro. A startup criada pelo cofundador do iFood, gerencia contas internacionais em uma plataforma própria, e tem apenas 9 meses de operação. A fintech Nômade, que permite que brasileiros abram conta corrente em bancos dos Estados Unidos, anunciou nesta quarta-feira, dia 28 de julho, que recebeu um aporte de 20 milhões de dólares, liderado pelos fundos Monashas e Spark Capital, com participação de Propel, GFC, Abstract, Vast, Onebeck e Globo Venture. Ao todo, a startup já soma mais de 25 milhões em captação de investimentos, em apenas 9 meses de operação. Com o aporte, o objetivo da fintech agora é a expansão de operações e de funcionários. A Nômade tem equipe de 75 pessoas e quer chegar a 150 até o final do ano. Além disso, a startup mira em aumentar o portfólio de serviços bancários como plataforma de trade. Fundada em 2019 e lançada em novembro de 2020, a Nômade oferece contas de pagamentos e investimentos no exterior, além de transferências de compras internacionais. A ideia da empresa é diminuir a burocracia nas transferências de reais para dólares por meio de uma conta digital. A aposta do cofundador do iFood, Patrick Sigrist, que também criou a Nômade, passa pelo desafio de colocar o dólar presente na vida financeira do brasileiro. Somos uma empresa de tecnologia atuando no setor financeiro e quebrando barreiras para democratizar o acesso ao mundo financeiro global. A startup afirma ter mais de 50 mil contas abertas e prevê elevar esse número para 120 mil contas até dezembro, na reabertura das atividades internacionais nos próximos meses. Embora tenhamos registrado um expressivo crescimento de clientes que utilizam a conta para compras online, neste ano, acreditamos que um grande salto virá a partir da reabertura das viagens para o exterior, afirma. Gente, além de tudo isso, envio de Wired. Agora é possível enviar dinheiro da sua conta Nômade para outra conta americana pagando 10 dólares, que é uma taxa mais barata do que muitos outros bancos americanos. Transferência entre contas Nômade. Você pode receber e enviar dinheiro da sua conta Nômade para outra conta Nômade sem taxa e de forma instantânea. Uso do cartão em vários países. O cartão Nômade te dá direito ao uso em diversos países do mundo, pagando dólar comercial com apenas 1,1% de OF e 2% de spread. A Nômade está frequentemente inovando o seu portfólio de investimentos e para você que deseja investir com a Nômade, também temos novidades. As carteiras modelo disponíveis são Aventureiras, Exploradora e Cautelosa. As carteiras temáticas disponíveis são ESG, Tecnologia, Grandes Apostas, Neverbet, H-Inst, América, China, Saúde e Revolução Cripto. Portanto, está aí para você a novidade da conta Nômade. Agora entrando mais uma remessinha de grana aí, dando força maior para a Nômade crescer ainda mais. Gente, caso vocês queiram abrir a sua conta de tal Nômade, este é o link para você acessar a sua conta Nômade e ainda ganhar um cashback usando em até 7 dias uma remessa bancária para os Estados Unidos. Ou seja, clica no link, abre sua conta Nômade, envia aí uma remessa para os Estados Unidos e ganha um cashback através deste cupom do nosso canal. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Valdivino Matias, um grande abraço, meu amigo! Luan Carvalho Andrade, um grande abraço! Pedro Costafo, um grande abraço! Nielson Bispo, um grande abraço! Aécio de Oliveira, um grande abraço! Carolina Moreira, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Até o próximo, fique com Deus! Transcrição e Legendas Pedro Negri